O que 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 a pesca vai dar é só? Pena último dia Pena último dia Aqui agora Estou a utilizar o telefone aqui Porque Aí cima não tem lá para Então, vou utilizar o telefone para iluminar Hoje dia 23 e são 22 horas e 21 Como aqui a minha roupa Tá tudo bagunçado, mas enfim Ansioso Fico com medo E a partir de agora vou filmar todos os meus passos Vou filmar tudo que eu vou fazer agora Talvez se não couber Na mala Isso não vai Se não couber aqui Coloco aqui Levo duas sacolas Olha só, mala arrumada E vai ser hoje nesse caso hoje porque já são 0 horas então eu chego no dia 25 vocês estão a ver esse vídeo porque tudo golau bem tô ansioso, nem sei se vou conseguir dormir não sei mais, porque ontem na segunda-feira nesse caso, só dormi às 6 horas porque tava muito ansioso, dormi às 6 e acordei às 18 só tive 2 horas de sol eu dormi é tão bom só me liga, não fala nada oi, tudo bem? olha isso, eu tô nessa parte do vídeo porque o vídeo estragou, já tô no Brasil e vou dar sequência ao vídeo vou dar contexto ao vídeo é o seguinte, vou tentar explicar do porquê eu tô aqui o vídeo eu gravei em partes tem duas câmeras, tem a GoPro e tem essa câmera que eu tô gravando com ele aqui essa câmera quando eu tô gravando com ele aqui, infelizmente eu como sou burro, fiz o que? formatei o cartão e todos os vídeos que eu gravei nessa câmera, apagaram e por isso agora vocês vão ver o vídeo onde eu vou explicar isso dentro do avião já olha só, tô a viajar, eu acabei de formatar o cartão de memória todo tipo, tudo que eu gravei apagou, então me desculpem mas não vai ter entrada quando eu gravei tudo infelizmente tudo que eu gravei apagou ai minha vida o mais me dói nisso tudo é que eu gravei desde o momento que eu acordei até o momento que eu cheguei no aeroporto já fiz take bonito porque vocês sabem quando você tá viajando pela primeira vez você tem que registrar todos os momentos eu fiz o que? registrei, mas não valeu a pena porque? porque o burro apagou mas eu também não vou mentir que o vídeo não tá lá muito podre assim se bem que eu gostaria que tivesse realmente todas as partes que eu filmei todas as partes emocionantes porque eu fiz o que? chorei pra fazer o que? pra dar visualização acho que o último vídeo que eu lembro que eu gravei e não apaguei é quando eu falei no espelho tipo ah chegou a hora meu chegou a minha hora de ir tô preparado acho que de agora em diante vou gravar com o gopro tô ansioso pra caralho vamos esperar nem pentei o cabelo meu deus nem deu tempo pra pentear enfim eu tenho esses arquivos aqui é por isso que eu tô aqui a dublar e a vos falar tudo aqui no aeroporto subi naqueles carrinhos naqueles autocarros que te levam até o avião eu falei pô é chique não é chique porque não é confortável meu deus parei só comprasse de Beto Benito se for passar depois de andar com esse carro aí nós chegamos até o voo e eu já tava me sentindo um jogador profissional porque eu só via no filme tipo a Cristiana Cristiana descer a subir no voo eu falei tipo tá acontecendo realmente subindo no avião a moça falou a moça falou a senhora porque lá no avião todo mundo é senhor eu falei o senhor rotista o teu lugar é esse aqui você não pode ir na área VIP porque você pagar pouco você não tem dinheiro você aqui econômica e aí e aí e aí o e aí e aí do nada no avião começou a passar vídeos de como você tem que se proteger do avião cai quando passa esse vídeo realmente dá medo porque você fica tipo o avião realmente vai cair estão localizadas em ambos os lados do avião por favor preste atenção ao modo de operação da saída de emergência mais próxima do seu lugar em caso de emergência luzes de emergência no chão indica avião a saída de emergência eles te ensinam tipo a meter passar a meter o colete e te ensinam a sair a saída de emergência eu resolvi realmente sentar no lugar da janela para realmente mostrar que eu tô a viajar de avião eu só quero filmar para colocar no instagram eu também fiz isso filme no lado da janela para colocar no instagram e aí e aí e aí outra coisa como vocês sabem pobre como eu viajou pela primeira vez de avião bem que não é nada né mas enfim eu comecei a fazer tudo pelo avião tipo comecei a mexer todos os botões comecei porque tem que ser assim fora você a primeira vez mexe nos botões eu mexer à toa mexer à toa vocês vão ver vocês vão ver vou estragar é vou estragar como é a minha primeira vez acho que vou estragar mostra mostra isso que isso sai mas eu quero estragar aí é digital tem filme aqui tem cultura angolana ação não tem comédia eu gosto de ler tem comédia tem ação outra vez acho que é inglês isso tem poucos filmes tem música eu quero ver eu não quero ouvir bomba e antes de viajar eu tinha que ligar para minha mãe e nada eu como sou principiante na viagem de avião eu ouço uma moça falar ler de 10 me a nossa viagem para guarulhos durará certas de 55 minutos depois da moça falar eu não sei do porquê mas o avião o avião em si ficou cor-de-rosa tipo acendeu o cor-de-rosa assim no avião e se eu tô a gritar eu não tô a gritar porque tô no hotel e não posso gritar que nem motel que você vai começar a gritar e vão pensar que você tá gemendo E aí passando algumas horas tipo mais ou menos se passaram acho que duas horas porque são oito horas de viagem ou seja eu fiquei oito horas sentado meu rabo me doer pois de duas horas eles resolveram nos dar o jantar é esse eu era é o momento que eu mais esperava porque falavam que no aeroporto dávamos comida se vão ver a comida que nos deram até fiz um review da comida que eles deram lá o que é que tem para comer o negócio acho que essa salada a a a a a a a a a o pior é que a comida era bocado sabe quando você olha para um pedreiro aquele para aquele pratão que dizem já tanto de prender o pedreiro receba enfim aquele prato grande é que eu queria realmente comer mas infelizmente não me deram aquele prato grande depois do jantar que não tinha mais nada para fazer no avião da mesma dava para você levantar tipo a vou levantar para conhecer o avião todo depois de muito tempo porque são oito horas de viagem eu chegaram já quatro horas porque eu tava tão ansioso que eu tava sempre a controlar e quando você tá realizar uma via a viagem do teu sonho de você ficar que eram quatro horas o ponto do nada falou de adiante destino o Brasil o Brasil parabéns eu não sei porque que a história no meu voo começar a falar é chegamos chegamos até parece que o voo ia cair eu eu cheguei no Brasil acho que eram aqui no Brasil eram quatro não né um gol eram cinco horas e aqui eram uma hora eu demorei eu cheguei uma hora aqui no Brasil e tava frio tava frio que tava frio Tchau, tchau. 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 Eu sou o Lucas pra me ajudar. Aproxima aqui o cartão. Bem vindo. Muito obrigado. To exausto. Meu, aqui to bem feio Olha ele vai dar sumi Olha ele vai dar sumi Preciso descansar e é isso Chegar, descansar, depois falo com vocês Quando eu vou mandar Pensa que eu vou mandar Poxa meu Acho que minha quarta é esse aqui Ai vida Meu, assim Eu finalmente cheguei Tô cansado, muito obrigado por vocês acompanharem o vídeo até aqui Vou terminar o vídeo aqui Se calhar o próximo vídeo vai mostrar o quarto do hotel Não vou acreditar que eu tô aqui Um sonho se tornando realidade Mas é isso Vou dormir Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessa minha viagem, tô bastante cansado Um sonho se tornando realidade Ai vida Acho que aqui, tô cansado Calma bem dura Quero mandar pra Brasil Pra Angola, pra Portugal Tentar que a internet Que me trouxe aqui Meu Brutal isso Vou dormir, tô aborrecido Não sei se vou me tapar com o pé Tem 10 horas só, tem esse negócio aqui E tem esse negócio aqui Não sei se isso é prático, ok? Mas enfim Vou descansar É isso Tchau 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 Tchau